Uma coletânea de momentos que marcaram a história do Bloco Barão de Tararé. Assim, é a exposição que homenageia os 30 anos do Bloco Carnavalesco. Nas fotos, registros do início e formação do Bloco, reuniões, festas e desfiles. Dos integrantes mais antigos aos mais jovens, são três décadas de história que emocionam, principalmente quem faz parte dela. É o caso da dona Conceição, que está no Bloco desde o início. Não tem como a gente não ficar emocionado quando a gente vê idealizado algo que fez muito bem para a população. Numa época muito difícil, quando nós começamos, quando não tínhamos nada, que pegávamos as nossas camisetas e pintávamos com o nome do Barão de Tararé para dar vazão ao Bloco que nós idealizamos, pensamos e concluímos. E estamos há 30 anos fazendo esse trabalho dentro da comunidade. Posso lhe dizer que valeu a pena, muito. Além dos integrantes e admiradores do Bloco, autoridades também prestigiaram a exposição, que aconteceu no pátio da Câmara dos Vereadores. Homenagear o grande líder do Barão de Tararé, um dos fundadores do Barão de Tararé, um vereador de Teresina por dois mandatos, líder comunitário, o Anselmo Dias. É uma memória de Anselmo, nos relembra e com certeza as lutas do grande Diceu. E o Barão de Tararé tem tudo a ver com o Anselmo Dias. Então o PCdoB hoje faz uma justa homenagem. A exposição também vem para homenagear Anselmo Dias, idealizador do Bloco Barão de Tararé. Para o presidente do Bloco, a iniciativa é, acima de tudo, uma representação da alegria, resistência e cultura popular. Ele vem fazendo história no Carnaval de Teresina, logo na sua fundação, ele foi fundado quando o Carnaval de Teresina deixou de existir na Avenida Freire Serafim e os moradores fizeram o Barão como uma forma de protesto. E desde 1989 o Barão vem fazendo carnavais de protesto, carnavais em reverência e alegres na nossa cidade. Esse ano está garantido o Carnaval? Esse ano está garantido, no domingo e na terça de Carnaval, lá na Avenida Principal do Diceu, uma grande festa, nós estamos preparando para toda a população de Teresina, especialmente a do Grande Diceu.